A cegonha preta é uma ave ciconiforme da família das cegonhas. Habita lagos, rios ou regiões alagadas rodeadas por densas florestas. A cegonha preta distribui-se, em Portugal, apenas frequenta regiões mais interioranas, inóspitas e isoladas. Rios internacionais, como os rios Douro, Tejo e Guadiana, oferecem para esta espécie condições privilegiadas, sobretudo devido à fraca perturbação humana que aí, se registra e há abundância de locais de nidificação. Características A cegonha preta é ligeiramente menor que a cegonha branca. Caracteriza-se pela plumagem branca no abdômen e negra com reflexos metálicos no dorso, na cauda, na cabeça e no pescoço. O bico e as patas, de cor vermelho vivo no adulto, são esverdeados, já nos juvenis, é bem mais claro. A sua plumagem escura e metálica pode, por vezes, refletir a luz do sol, fazendo-a parecer bastante clara ao longe. Alimentação A sua alimentação é muito semelhante à da cegonha branca. Inclui uma maior porcentagem de peixe e outros seres aquáticos. O seu regime alimentar, faz com que estas aves, sejam extremamente úteis para a agricultura, pois comem inúmeros insetos, e servem como controladores de possíveis pragas. A base da sua alimentação é constituída por crustáceos, anfíbios e pequenos peixes. Reprodução O mês de migração da cegonha preta é em março, iniciando imediatamente a época de reprodução. Prefere fazer o ninho nas escarpas mais altas e afastadas da civilização humana ou nos ramos dos maiores pinheiros. A incubação dura 20 dias ou pouco mais. Cegonha preta matando o filhote Recentemente, câmeras de monitoramento, foi postas por ornitólogos próximos de um ninho de uma cegonha preta. Enquanto era observado o ninho, e seus ocupantes, a cegonha adulta começou a atacar um de seus filhotes. Tendo recebido muitos golpes violentos no pescoço. Como podemos ver, as cegonhas não são capazes de matar seus filhotes. No final, o filhote morreu devido a ferimentos graves. Esse comportamento ocorre com frequência para cegonhas e outras aves. A cegonha mata o mais fraco da ninhada, quando não consegue fornecer comida suficiente para todos, ou quando uma ave se comporta de forma normal, mostrando sinais de doença, deficiência ou fraqueza. O instinto ordena aos pais, que eliminem o pássaro suspeito do ninho para não colocar em perigo outros filhotes saudáveis, uma vez que seus irmãos mais velhos eclodem com sucesso. Se os filhotes não competirem agressivamente por comida, os pais são obrigados, a eliminar eles próprios, o filhote extra, ou seja, o mais fraco.